Hoje vamos trazer a minha opinião sobre o livro A Mãe. Olá pessoal, espero que estejam bem e espero que estejam a fazer boas leituras, especialmente boas leituras como foi este livro A Mãe. Eu li-o em julho, mesmo no finzinho de julho, para o desafio da minha querida Ana Lopes de ler literatura de prémio Nobel. Eu gosto muito desta autora e tenho, não sei porquê, estou sempre a adiar as leituras dela e então este mês eu sabia mesmo que queria pegar neste livro. Tinha-o em audiobook gratuito, está no domínio público e sabia que era a melhor oportunidade para pegar nela e ainda bem que o fiz. Sabem quando vocês leem uma leitura certa para a altura certa? Foi exatamente isto que aconteceu. Então, este livro é a história de A Mãe e nós não sabemos o nome dela, aliás, nós não sabemos o nome de nenhuma das personagens, a não ser o apelido do marido. É sempre um livro em que nos refere às personagens como a mãe, a velha, o primo do marido, a mulher do primo, o filho. Temos sempre assim estes nomes, vá, e nunca nos é dado num nome próprio. E nós aqui temos uma população rural, uma localidade muito pequenina na China e nós temos aqui uma família que trabalha no campo todos os dias, portanto, tem assim aquela rotina de todos os dias, o sol amanhã, se vamos para o campo trabalhar de sol a sol, uma família analfabeta, muito pobre, a viver em campos que nem sequer são deles, onde têm que pagar ao final da colheita, dar-se o seu quinhão. Temos assim mesmo muita pobreza, mas temos aqui esta mãe, esta mulher resiliente, que até vive com contentamento com a vida que tem. Tem um marido, tem uma casa, tem filhos para criar e vive, no fundo, bastante contente com a sua vida. Mas no início da nossa história, o marido dela desaparece e isso era quase uma condenação, não é? Uma mulher sem marido e sem saber se ele está vivo ou morto. Então, ela aqui faz tudo o que pode para sobreviver. E não vos vou dizer absolutamente mais nada, porque eu acho que esta história é mesmo para apreciarmos a jornada desta mulher. Os seus erros, as suas conquistas, os seus planos que correm bem e os que correm mal, tudo o que ela faz para preservar o seu bom nome, para preservar o seu trabalho e para preservar os filhos. É uma história sobre resiliência, como já disse, é uma história sobre a mãe que protege os filhos e que faz tudo pela família, para que a família se consiga suster, no fundo, mas, ao mesmo tempo, também é a história de uma mulher. Uma mulher que tem os seus gostos e os seus desgostos, uma mulher que comete erros também. É uma história sobre a simplicidade do ser humano e a sua complexidade, tal como eu disse nas leituras do mês. É uma história que está ali posicionada no tempo, mas nós não sabemos bem em que ano é que estamos. Sabemos, pelo menos, que estamos antes de 1911, que foi quando se deu a revolução na China, a revolução comunista. Há aqui muitas referências a isso, ao comunismo, que estava a começar a surgir e, então, é muito engraçado perceber isso, porque estamos aqui numa população que política escapa-lhes completamente e, então, ouvem a palavra comunismo e perguntam o que é isso, o que é que são os comunistas e dizem-nos que é uma nova espécie de ladrões. Palavras do livro, não minhas. Então, é muito engraçado ver esta desconfiança das pessoas e já havia muita crueldade para com os comunistas nesta fase, antes de se dar a revolução e as coisas inverterem-se um bocado. Portanto, nós não sabemos ao certo em que período é que estamos. Eu andei a pesquisar um bocadinho e percebi que a Pearl S. Buck se terá inspirado numa antiga criada para escrever esta história, um bocadinho na vida dela. E é uma história que, pelo que eu percebi, ela também escreveu uma outra passada, mais ou menos na mesma época antes, e eu vou querer muito, muito ler também. Mas é um livro muito, muito bonito, que me colou completamente. E eu não vou chegar exatamente a dizer porquê. Não é um livro cheio de ação, não é um livro cheio de acontecimentos, não é aqueles livros que vocês estão ali e o que é que vai acontecer. Não, mas é uma jornada de vida. Uma jornada de vida com altos e baixos, com uma mulher, com essa jovem, e que vai passando os seus anos e a sua vida e vai envelhecendo e tendo as suas dificuldades, como qualquer ser humano. Mas está tão bonito, tão bem escrito. Tem um certo toque de sentido de humor, uma certa ironia em alguns aspectos. E, de outro lado, mete as coisas muito flagrantemente a cru. Coisas que eram bastante cruéis e bastante comuns na época de acontecerem. E algumas coisas que ainda acontecem hoje em dia. Algumas situações em que as mulheres ainda se veem hoje em dia e que estão muito bem retratadas. Adorei o final. Foi o final que eu estava a aproveitar para ali, mas gostei mesmo, mesmo muito. E foi um livro que eu li assim, no espaço de três dias, mais ou menos. Eu não conseguia parar de ouvir o audiobook, fiquei mesmo colada. Adorei o livro. No início, para mim, eram umas quatro estrelas, mas eu vou-lhe dar mesmo as cinco. Eu gostei mesmo muito, muito desta leitura. Não vou dizer que é o livro que vai agradar a toda a gente, provavelmente não. Mas se gostam deste género, se gostam da autora, se este tipo de história vos chama a atenção, então, por favor, deem-lhe uma oportunidade, porque com certeza irão gostar. E é isso, pessoal. Aqui fica a minha opinião sobre o livro A Mãe de Pearl S. Buck. Digam-me se já leram este dela. Digam-me se já leram outros que me recomendam. Eu li muito pouco dela, infelizmente, mas quero corrigir isso. Partilhem tudo comigo, porque eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixar, então, um gosto neste vídeo. Partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal, se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e vos leituras.